A farinha que a gente, oxi, cadê meu almoço? Tá aqui ó, 40 minutos esperando, tu disse que ia levar o mamitec agora, tá demorando Vai pegar, vai pegar, vai lá, vai lá, pode ir já, tá aí Free, gelado, demorou um pouquinho que eu fui tomar banho Por que que tu foi banhar, Robert? Tava só esperando chegar pra levar, rapaz, não avisou, liguei, não atendeu Não, aqui, esqueceu o chuveiro ligado, foi, eu sou esquecido Então vai lá de ligar, gastando água Eu não vou, pega seu almoço, pode ir, pega seu almoço aí, pode ir lá, vai lá, embora Quem é que tá aí dentro? Não tem ninguém não, não, não tem ninguém não, era eu que tava ganhando Vou lá de ligar o chuveiro, rapaz, tá gastando água Não, que eu deixo esquentando, meu Faz hora, resquenta o anda Vai embora, pode ir lá Por que que tu tá, eu vou, eu vou, eu vou ligar o chuveiro, tá aqui Tem uma mulher aqui, tem uma mulher aqui Uma mulher? Uma mulher aqui Que mulher é, Roberto? Eu vim entregar o almoço Eu já pedi pra ela tomar banho Tá calor, né? E tu foi banhar mais ela? Não Teu cabelo tá moiado Não Teu cabelo tá moiado, Roberto Porque ela tá com dificuldade de passar o sabão E aí eu ajudei ela, só Pode ajudar as pessoas, não, hoje Vai pro seu quarto lá Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau